Em nome do estudante que estudou em Indonesia, Malang, Jawa Timor, , a minha área nem é feita afetada na virus Corona. Para cá, a minha subestade, tem o resto de tomar atenção porque a segurar a essa muita neve ao estudo e a República Indonesia. E a minha preocupação é a parte da educação minha. A minha subestade opera o governo indonésia e a parte da educação com a dica de Indonesia. Por toda a tolerância é a minha estudante de Timor ou não é a estudante de República indonesia e a minha vida em Vila Batimor. A parte da educação é a fronteira. A fronteira é a minha subestade para o governo indonésia e a minha subestade. A fronteira é a da educação com a dica de Vila Batimor. A iniciativa é a minha subestade e a minha subestadeção com a dica de a botã. matsinor. A minha subestade é a minha subestade e a minha subestade para dar e dar a estuda a minha subestade. A minha subestade é a minha subestade, am ilegal da Catópolis, com a dica de Vila Batimor Lá Batimor. Cantamos de Lá Batimor, Porta voz e estudante, iam malang Apolunio Fernandes de Castro, hato. Preocupesão ne ba Zemen TV, lhe o si media social, odi dhe actuir dadowne condição estudante hirakne la visita malu, no agora da Gmosi rene estudo halau o maneira online de. Maxi fraga Zemen.